Mas também tem que se pensar num outro ponto aqui, que é a qualidade do detalhamento. Talvez a gente vá falar disso depois, que é uma outra questão. Mas é importante entender o seguinte, muita gente compara acabamento, textura superficial de peça impressa com, no caso do plástico modernizo, com peça injetada. A impressão 3D nunca vai dar um acabamento melhor que a peça injetada. Pode parecer absurdo, mas o molde de injeção de uma peça de plástico pode ser espelhado. Ele vai gerar uma peça estupidamente lisa. A impressão 3D pode chegar igual, mas melhor não tem como. Essa é uma questão aí. Agora, eu acho que o mais importante, você está falando, como é que você falou ali, como é que se compara com os métodos tradicionais de modelismo. Eu acho que tem coisa que impressão 3D faz fácil e tem coisa que impressão 3D não faz muito fácil. Talvez a gente devesse falar disso agora também. Não sei se você quer entrar nesse assunto, mas que qualidade? Se pegar a impressora mais funderosa que tem, ela vai acabar tendo qualidade e ponto final. Tem outras qualidades que a gente tem que analisar também, embora essa seja muito importante, para não comprar gato por débito. Hoje está todo mundo reclamando de marca de impressão, das marquinhas de praia. Isso aí vai acabar, não precisa ficar discutindo muito isso, porque vai sumir esse problema. Mas enfim, eu acho que tem. Você vai substituir alguma coisa que você faz no plástico modernismo por impressão 3D? Eu acho que essa é uma pergunta que o pessoal está fazendo. O que eu posso substituir e o que eu não posso? O que vai ser? Não vou dizer impossível, mas é muito difícil substituir. Então, quer ver só? Pega a figura 3 ali para mim, por favor. Deixa eu te mostrar uma coisa. Vou voltar um pouquinho para o Scratch Building Old School aqui. Olha, isso aqui é uma coisa que muita gente já fez na sua dremel, na furadeira, no microtorno. É uma roda de um kit. Eu estava usinando essa roda, essa parte verde escura aí. Você faz, faz show, você fica, né? Pô, eu sou foda, fiz uma roda no meu torno. Mas se você precisar achatar a roda, você dançou, você vai ter que achatar depois. Se eu quiser fazer os parafusos, vou ter que colocar os parafusos depois. Se eu quiser botar ranhura, talvez eu consiga aí, talvez eu não consiga. Se eu quiser botar lá o Dunlop, o Gutier, né, do pneu, eu não vou conseguir também. Então, isso é uma coisa estupidamente fácil de se fazer com impressão 3D. Inclusive de desenhar, né? Porque você faz só o corte do pneu, não é isso, Ulisses? Faz a revolução lá e imprime. Depois se você quiser, se achata por isso, por aquilo. Passa para a próxima foto. Agora, isso aqui acho que todo mundo já conhece, né? Mas para quem não conhece aí que está aí na audiência, esse selo aqui está muito na moda, aqueles DKs tridimensionais. Tem vários fabricantes fazendo, que é um caso particular de impressão 3D, né? Então, eles já imprimem esses adesivos na cor, no formato, na altura, e até o vidrinho transparente ali nos eloginhos tem. Isso trouxe, isso popularizou a capacidade da molecada fazer um cockpit detalhado. Tem coisas que eu acho que não fica legal, tem cinto que não fica legal, alavanca, mas painel de instrumentos... Cara, isso aí, eu não sei se eu vou ter uma foto depois aí para mostrar, mas acho que não. Mas é um corre fazer isso à mão. Ninguém fazia. Um tem que querer muito, né? Então, isso aí foi um avanço fantástico, porque o troço fica virtualmente perfeito, e é um subproduto da impressão 3D. Qual gosto aí na área? Não, passa para a próxima foto aí. Deixa eu mostrar mais uma outra coisa que a gente fazia. Eu estou aqui defendendo um pouco o Scratch Builder. Isso aí, depois acho que eu vou mostrar. Isso aí é um projeto antigo, que eu nunca acabei, mas era um avião de corrida, tinha um cockpit super simples, e eu fiz todo o cockpit dele em Scratch. Isso é o tipo da coisa que eu perdi quantas horas fazendo, e se eu tivesse acesso a uma... Porque são peças simples, dá para desenhar, eu me lembro muito facilmente. Se eu tivesse acesso a uma impressora 3D naquela época, ou isso aí ia sair... Agora, tem uma pergunta que a gente tem que responder também, é o seguinte, vale a pena? Você não vai achar ninguém vendendo essa peça, porque é um avião meio obscuro. Então, eu vou perder lá, sei lá, algumas horas, algumas noites fazendo essas peças. Eu não preciso de duas, ou meia dúzia, ou uma dúzia delas, porque se eu precisasse, ninguém é louco de ficar fazendo essas peças na unha uma dúzia de vezes. Aí eu teria que usar a impressão 3D. Agora, há um limite de até onde eu devo usar a impressão 3D em termos de tempo. Porque se eu fosse parar, desenhar cada uma dessas peças no CAD e imprimir, talvez eu levasse o mesmo tempo que eu levei para fazê-las à mão e não ia curtir tanto, honestamente. Quer dizer, porque eu gosto disso, né? Tem gente que não quer nem saber. Alguém desenha para mim, imprime. Então, eu acho que essa é uma pergunta que tem que fazer também. Uma coisa é você comprar uma roda de B17. Você tem um monte de arquivo aí na internet, todo mundo monta B17. Agora, se você vai fazer uma coisa muito particular, aí já acho que o papo já não é qualidade, né? Se vale a pena ou não. Passa duas figuras aí, por favor, o Bôscoli. Eu vou dar um exemplo agora. Isso aqui, eu estou usando um exemplo que talvez não seja muito feliz, mas onde impressão 3D não ajuda muito. E aí o Lili Carabino ali também vai concordar. Isso aí é um avião que tinha um trem de pouso todo maluco, tinha essa treliça toda aí. E você vai falar, pô, isso aí eu posso fazer em 3D? Barra por barra, é fria. Talvez há, mas eu consigo botar os parafusinhos. Talvez se imprimisse toda a estrutura montada e eu colocasse ela num avião pronto, talvez essa fosse uma opção, mas eu já não sei nem o que é suporte, o que é barra aí se eu fosse imprimir, né? Tem que ser uma impressão de responsabilidade, que o avião vai estar suportado por essas peças. Então, se a tua impressão for aquela resina que eu acabei de mostrar, semana que vem teu avião está sem na prateleira, né? Então, são coisas que talvez valham mais, não vale a pena eu perder, ter tanto trabalho para fazer em 3D. Até porque, repito, são exemplos de coisas que nunca vão aparecer como itens comerciais, né? Então, ó, um último exemplo aí. Pula aí mais uma. Foto? Você está falando de qualidade? Vai mais uma foto aí. Essa aí. Isso é uma coisa muito antiga que eu fiz, tem 20 anos isso aí. Na época, eu fazia os assentos dos aviões em latão. E é uma técnica bem legal, que você consegue embossar os repites, aquelas nervuras, etc. Qual era a vantagem de fazer isso? Eu tinha uma espessura perfeitamente em escala. Acho que foi o Enfingard que acabou de falar. Você não consegue imprimir facilmente com menos de 0,3 milímetros. Olha lá, ele está falando ali. Isso aí acho que tinha 0,2 de espessura para ficar em escala. Tem impressora que faz? Tem. Mas é complicado você fazer. O Luiz vai me corrigir se eu estiver falando bobagem. Fazer um troço extremamente fino como isso. Agora, você precisa que o assento seja tão em escala assim? Será que não é mais negócio deixar ele com 0,3 de espessura e imprimir? Porque o assento tem aos montes por aí. Mas isso passa por qualidade também. Então, é um compromisso. Eu vou estar com o assento que não está com a espessura em escala, mas eu pelo menos consigo comprar um item comercial e imprimir na minha impressora em casa. Não é isso? Uma outra foto. Eu vou para a próxima. Só mais uma aí que eu quero mostrar outra coisa de impressão 3D. Não te ajuda em nada. Isso aí é um avião que eu estou detalhando a parte de dentro porque a fuselagem já está aberta. Eu falei agora há pouco disso. Onde é que a impressão 3D nos ajuda os kits que nós já temos? Os kits que nós já compramos? Eu até, em teoria, poderia fazer essa estrutura aí em 3D e colar, sei lá, mas não faz nem sentido. É muito mais fácil eu cortar minhas varinhas aí e colá-las. Mas a impressão 3D não me ajuda em nada aí. Então, tem essa questão também. O que é fácil fazer com 3D? Fácil entre aspas, né? E o que não vale a pena fazer com impressão 3D? Porque se você estiver tentando fazer algo que não vale a pena, você vai espirrar na qualidade que você colocou na pergunta ali, entendeu? E a gente está comparando isso com métodos tradicionais de plástico de modelismo, de scratch building, né? Tem coisa que você faz mais rápido na mão do que no 3D. Bem mais rápido. Exato. É o custo do processo. Qual que é? Você está doido!